Quem é o próximo depois do Ivan? Eu! Pode sair bem próximo aí, porque aqui já é. Você me tirou. Eu saí com o Saulinho, depois de você. Você empatou com o Saulinho? Não, você perdeu com o Saulinho. Ó, 100 bilhões que eu tô aqui há 38 horas, hein? Então você empatou. Ali a gente tá empatando, esse fica cheio no saco o cara perder lá. Aí eu perco logo, porque pronto. Seu mal é esse mesmo. Ele tá empate, rapaz. Ele não quis entregar pro empate. Eu entregava. Aí sim. Você só ganhou do índio que pode jogar. Uma partida, né? Índio, Saulinho, esses caras aí você perdeu. Você perdeu 3, chegou um do índio. Mas tudo isso. Só fala pra se ele ganha, porque ele quer do balão. Arrada. Olha ele aí. Um punk aí, bom. Tem mais jogos hoje. Quer jogar hoje? Vai. Seu app de vídeos curtos. Tem não. Tem jogo aí. Tem que saber da segunda divisão. Não. O Vasco não joga de final de semana. E nem televisão. O Vasco não joga de final de semana. Nem televisão. O Vasco não joga de final de semana. Tem que ter, só o Sábado. Pegar o Botafogo. O Botafogo tá caindo? Tá não? Não, não. Mas vai... O outro time do Rio, que eu acho que o Flamengo tem cuidado é do Fluminense. Quem tá com uma pouquinho de sorte que vai entrar com o time reserva, né? O Fluminense, tá. Ele partiu pra dentro. É. Pra dentro. Tomou cinco gols rapidinho. Só no tempo. Esse gol era um tempo 0x0. 45 mil foi bastante pra fazer esses cinco gols. Não jogou bem. A posição do Botafogo nesse campeonato. Botafogo tá lá no 12, por aí. Escutando aí em cima tá Palmeira, Fluminense e Flamengo. Mas... Acho que o Palmeira é o campeão brasileiro. Acho que o Fluminense não deu, não. Ele deu em configuração pra configurar o celular. Agora pudeu. É. 25%. Esquenta, não. Impressa, não. Daqui a pouco passa numa televisão. Eu ia na televisão lá, não. Ah, no Sky. Não, no Jornal. Se tiver jogo, daqui a pouco passa. Meia vir posição no Botafogo, no Brasileiro. Ah, não. Isso aí... Descobre o golpe seu, né? Ligar pro Bolsonaro. O Bolsonaro é o Botafogo doente. É. Nada é pra ninguém. Dá o lado na Atos e Flamengo uma vez. Não, não. Maracanã. A posição do Botafogo no campeonato brasileiro. Esta é a tabela da Brasileirão Série A. Olha aí. Luminense, Palmeira, Vasco. Tudo tá lá em cima. Que Vasco? Qual o primeiro Série A, rapaz? Que Vasco? O Vasco tá aí no Série A, rapaz. O Vasco tá aí no Série A, rapaz. Pessoa em Botafogo, a menina bota em tudo. Inclusive, em Paulinho, em Grêmio, velho. Não vai ver esse negócio aí. Agenda de jogos de hoje. 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 Não tô indo pra cagar, né? Eu acho que tá. Ninguém vai naquela porquêira, nãou? Só o Grêmio, mesmo. Ache que o cara ia botar o Flamengo a jogar... Ele não botou, né? Caramba. Agora este técnico entrou no Flamengo, não botava ver nem não, da. Não, tá velho. O Junior é bom. Ele está até... Botou Digjugor, jogava com o Pedra. Mas deu certo, velho. Não é que ele é bom. Porque o time é o mesmo. O time resolviu jogar. A diferença é essa. A diferença é essa. A posição do Botafogo para a Brasileira 2022. Conta no grupo de futebol e regatas está em 14º na classificação de Brasileirão Série A. 14º. Pegar o Botafogo do Lino. Seis. Mas com reserva. Com reserva, o reserva que dá até para dentro. Vai botar o 517 para jogar com o Botafogo. Com reserva lá, não adianta aquele desagreiro lá. Vou ganhar a partida de Ninho primeiro, eu estou do 1 de 1 de 100. Vem embora. Agora eu jogar com quem? Você está ganhando até tu, calma. Para torrer, como que eu vou jogar com quem? Você nunca ganha, não. Vamos pegar. Vai comer lá. Nós dois, Ninho. Eu e dois. É. Quer jogar comigo, Ninho? Não, mas é eu, rapaz. Eu queria uma vez. E o Ninho está me devendo uma partida a gente pagar. É isso. Segundamente. Então, você é preciso desagreir. Foi. Uma coisa mais importante. Foi. Obrigado.